Eu venho do 50 na rua Yeah, sou dedicado a todos aqueles tropas que tão comigo Sangue, lágrima e suor, a gente anda aí a lutar pra isso, meni Isso é pra vocês, tô-me a cagar quem vai ficar chateado Yeah, sou dedicado a todos aqueles tropas que tão comigo G-DOM e NDA, sempre a rebentar com as ruas Esses nerds não param Yeah, US-DOM, sempre a rebentar, meus negros B-G, o DOM tá aqui, maniga G-DOM e NDA, sempre a vocês, tô-me a cagar quem vai ficar chateado Isso é dedicado pros meus tropas Isso é dedicado pros meus tropas Isso é dedicado Pra todo o povo de ENES, o especial big rap, pros rapazes de FS Pro NDA, pro Pimp e o meu niga massa Pra todos os raças que andam atrás da paca Paulino e Cis, o Pimp e o meu niga fata Ali, o Nunca, rapazes da caixa baixa Um abraço pro Paulinho da Damaia Dono Mac Dread e o people da Alapraia Pros rapazes do Bola, quem quer luz? Pro Elvio, pro Elpo, Walter e o Ciro Cruz A Yandra, Vila Franca, não me esqueço dos meus dreads Aquele abraço forte pro meu tropa, Mohamed Shopping Soul, Zeca, Sandro e Ginon Igor, Carlitos, Zadik e Dicaló BG, Ross, Bala, Cota, Nelsinho Fresh, Tomar, sei que não tô sozinho Google, White Dog, Devil, Seven, Killazee Devil, Beuzebú, Dog, Cota, Fedi Toma Cagace, vais ficar chateado Mas é pra esses soldados que esse som é dedicado Isso é dedicado Pros meus tropas Isso é dedicado Pros soldados Pros meus tropas Isso é dedicado Condutor e J-Verval Calibrado de mão de lag E o people da Crucial Da Club, Street Soul E Fat Niggas Emocas com pau Cachorros de pinga Não me esqueço de todos os tropas da linha Zé Diogo, Bomba Brazuca, Sardinha Yerro, Coed People de Massamã Oídos, Igor, Camacho, Caçamã Cura, Stog Pedido, arquiteto Sapo, Amunique Lili, Felizberto E esses são alguns tropas de longa data Wagner, Elzi Pimpas, Zé da Buraca Estamina, Sapo Neto E o meu copo tá dado Paulo Luxemburgo França, Mandolet, Rise Garimpeiros Mito, DJ Juxo Gilson, Tapada Maninho, Bebucho São muitos tropas que tenho no quartel São tantos que nem cabem no papel Aquele abraço sincero do Doji E peço desculpas Sei que me esqueci de ti, boy Isso é dedicado para os meus tropas Dedicado a vocês Isso é dedicado para os soldados Para os meus tropas Dedicado aos meus soldados E aí E aí E aí Obrigado.